Bem-vindos a mais um Machops Podcast Marcelo Favaro Uma salva de palmas Tem um canal no Youtube chamado Conto um Conto Conto histórias para as pessoas Já contou a loira do banheiro ou não? Eu era um menino da Coab Você chegava na Coab para curtir sua galera, cara? Eu queria que você só lesse o conto Não falasse mais nada Machado de Assis desceu do morro do livramento Um garoto negro, gago, epilético Não é spoiler, tá, gente? Ele era negro e conseguiu pelas suas próprias pernas ali Não precisou de bolsa do governo Meu, que coisa incrível O pobre lê, sim, quem não lê é o rico Vamos lá, vamos lá, cara Vamos continuar esse negócio aí E o Sherlock Holmes, ele ganha de lavada Se eu estiver errando aí, vocês me falam Corrigiam a gente Corrigiam a gente É, olha, deixa eu ver Ah, é, é essa a intenção mesmo O espírito da conversa aqui é isso O foco é isso A funerária do rock Só o nome já Funerária do rock Eu sempre falei, eu tenho que escrever a história da gente Os caras, a turma deles, compraram um carro funerário Você tá brincando? Não, é verdade Eu achei aquilo ali, meu Incrível Essa camisa lembrou o Fred Fred Na hora Apesar de ter sido um escritor racista Mas... Qual foi a pergunta? Pra você ser médico, você tem que entender o que o Mano Brown tá falando Quem castrou Alves? Eu nunca ouvi isso na minha vida Eu fico puto com essa pergunta Se não traiu, deveria ter traído Mas deveria muito ter traído Olha, tô sendo meio cringe aqui, né? A pessoa parece que tem uma necessidade de xingar o Paulo Coelho Obrigado a galera também O pessoal ficou até agora Teletubbies Teletubbies Uh-oh